Efeito bem legal aqui pra gente criar aquelas fumaças, tá? A primeira coisa que eu recomendo é você fazer uma seleção aqui no modelo, tá? Vou fazer uma seleção rápida aqui com a Pentool pra ficar bem feita. E aí eu vou deixar a Speed Art dessa seleção passando aí. Muito bem, feito aqui a seleção, botão direito, Make Selection, tá? Você pode fazer na varinha mágica também, pra ficar a seu critério aí. Ctrl J e feito isso eu tenho aqui recortado do fundo aqui a modelo. Aí o seguinte, próximo passo. Vou usar aqui um filtro, vou até duplicar de novo pra eu ter essa cópia aqui de segurança se eu precisar dela. Filtro de Liquify. Com esse filtro de Liquify eu vou diminuir o tamanho dessa bola aqui, ó. Cochete de fechar e o de abrir você faz esse ajuste, tá? E eu vou esticar essa imagem aqui dessa forma assim, ó. Basta clicar, clica e arrasta e a imagem vai fazendo essas deformações, tá? Vou fazer desse jeito aqui assim, ó. Várias vezes, tá? Você vai passando assim, vai fazendo o efeito pra você. Outra forma que dá pra fazer também é selecionando... Aqui, ó, essa aqui é a minha recortada, né? Essa aqui eu deixei de backup. Você seleciona um pedaço assim, ó. Seleciona essa parte, clica ela de novo. Agora você vai ter uma cópia disso. Feito isso, Ctrl T e estica ela bastante assim, ó. Estica pra cima assim também. E aí a gente posiciona ela aqui e você vai fazendo esse ajuste assim, dando essa esticada assim, ó, tá? Depois a gente tem que vir e apagar aqui dessas outras regiões. Mas fazendo daquela forma que eu mostrei fica mais legal porque dá esse efeito aqui. Então feito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou ativar essa aqui de novo, tá? Essa aqui de novo, dessa forma. E nessa camada aqui abaixo, eu vou criar uma máscara pra ela e vou apertar Ctrl I pra ficar uma máscara invertida. Feito isso, eu vou pegar o pincel. Esses brushes aí eu vou disponibilizar aí pra download, tá? E vou colocar aqui, ó, essas fumaças. Com essas fumaças, basta eu pegar a cor branca e eu clico aqui, ó, algumas vezes. Vou trocar, vou pegar outra fumaça, por exemplo. E vou fazendo aqui alguns ajustes. Aqui eu não quero tanto, então eu vou fazer aqui mais contrastado. Vou pegar aqui uma outra fumaça, por exemplo. E vou pintar aqui de preto, ó. E aí eu vou voltar nessa camada aqui principal, vou criar uma máscara nela, vou pegar aqui a cor preta e vou apagar em determinados pontos, tá? Apagar em determinados pontos aqui mais perto. Aí o que a gente tem que fazer? Lá na nossa leira original, eu posso fazer uma seleção, eu vou duplicar ela pra ter uma segurança. Eu posso fazer uma seleção no modelo aqui, ó, tá? Vou fazer uma seleção aqui, pode ser mais rente, assim, dessa forma mesmo, tá? Pode ser uma seleção mais tosca mesmo com essa ferramenta. Mas aí no caso tem que ser com fundo neutro, tá? Se for um fundo mais complexo, você vai ter que fazer uma seleção mais avançada aí no carimbo, seria material pra outra aula. Então eu teria aqui, por exemplo, a opção Content Aware, é Shift F5, tá? Dá um OK, aí ele vai fazer um preenchimento, vai apagar o modelo ali do meu fundo. E agora nesse modelo aqui de cima, o que eu for apagando dele aqui de preto com a máscara, olha só, ele vai desintegrando ali, ó, essa máscara aqui vai desintegrando aqui a... Essas partes aqui da modelo aqui que eu fiz essa seleção, ó. Aí fica bem legal. Aí você pode ir combando aqui e fazendo as duas. Então funciona dessa maneira aqui, tá? Fica bem legal o resultado. Você pode explorar aí e fazer os ajustes da forma que você achar melhor. Lembrando que se for um fundo mais complexo aí, você vai ter que fazer esse ajuste aqui utilizando carimbo, material pra outra aula, tá? Esse aqui são mais pra fundos, mais chapados mesmo. Foto em estúdio resolve muito bem. Depois que concluir isso aqui, você pode adicionar alguns ajustes, por exemplo, de gradient map, por exemplo. A gente poderia utilizar um filtro de gradiente deste aqui, por exemplo. Troca o modo aqui pra soft light, vamos supor. Deixa esse laranja aqui mais amarelo, olha só. Aí você vai adicionando efeitos aí, efeitos de curvas. E fica a seu critério aí, explorar da forma que você acha mais legal. Mas basicamente é isso. Valeu demais, brigadão, sucesso. E aí Amém.